Fala galera do YouTube, boa tarde. Mais um vídeo começando para vocês aqui, eu tô indo ali no caminhão ligar, ligar a tomada para esquentar o bloco, que tá frio já aqui, tá zero grau essa madrugada, fazer frio, vou sair amanhã. Hoje é sábado, então amanhã temos que cortar na atividade, né, trabalhar, porque cheguei em casa quarta, carreguei, não, terça, carreguei quarta, aí quinta foi feriado, ontem fiquei de boa, hoje é sábado, eu vou dar uma descansada boa aí, agora eu vou ali ligar a tomadinha ali para dar uma esquentadinha no bloco, daí não preciso voltar mais tarde aí, ligar de uma vez. Positiva, desculpa aí a sequência de vídeo, é uma bagunça cara, tô todo bagunçado com o negócio do ó, da edição, edição de vídeo, ah, tô com tempo cara, vou mostrar para vocês um negócio aqui, ali ó, os caras dos africanos, olha só dentro do container lá, os homens é doido, coloca cinco carros dentro do container, cara, os homens é doido, 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 aqui é só ligar aqui a tomada aqui, tudo certo, nem abrir nada, vou ligar a tomadinha aqui, ó, tira ela daqui, ali carrega a bateria, né, aí eu ligo ela aqui no rabicinho aqui da... o negócio aqui... aqui ó, tem aqui ó, ali o cabo ali, tá vendo? aqui ó, aqui ó, tem aqui ó, tem aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aí ó, aí ó, aí ó, tá esquentando já, aqui ó, aqui ó, aqui ó, então os caras ali, cara, eles juntam, eles tem uns três container alugado aqui do velho aqui ó, ele junta um carro, junta um ração de cachorro, já vi, ó, esse carro aí pelo jeito vai também, é tudo esses carros, aquela pilot não, mas tem carro lá dentro lá, ó, ó, cara, os caras ficam o dia inteiro aí, cara, o dia inteiro aí, você tá doido? Vou ali comprar uma tampa de vaso agora, que a tampa de vaso lá de casa quebrou, aqui ó, piazada é foda, velho, quebra tudo... quebra tudo... Acelera! Fala galera do YouTube! Bom dia! Cafézinho tá na mão, já tomei, comi meu misto quente, tô no posto aqui vazio já, saí de casa domingo, entreguei na Flórida ontem, duas e meia da tarde, aqui dá uma carregada na bateria, tô na Georgia já aqui esperando carga, tá bem complicado, tá bem ruimzinho de carga esse semana, hein, mas vai aparecer, vou ficar aqui mexendo o caminhão, tem que colocar uns parafusos lá nos lameirinhos lá atrás, que eu acabei tirando e jogando fora, uns parafusinhos aqui, vou colocar eles lá, dar uma organizada na minha... debaixo da minha cama ali também, acermamento, mas primeiro eu vou no banheiro, né, no banheiro, e vamos começar o dia, não sei onde é que parou o vídeo e ir para trás, se é que comecei, né, já arrumei tudo que é trás aqui, ó, tudo arrumadinho, minha esposa lavou as roupas de cama, lavou meus tapetes, tudo certinho, eu vou ali, esperar a carga aí, enquanto isso eu vou mexendo ali na ferramenta, esse negócio ali para passar o tempo, né, beleza? Vamos que vamos. Aí o nego, velho, esperando carga, só o ouro. Ontem cheguei e estava vazio, poxa, cheguei aqui era sete horas da noite, aí quando deu nove horas, não tinha onde ir para o caminhão mais, estava lotado. Olha o tripeque aqui, ó, o motorzinho que é massa, só não coloca, fica feio, fica feio no meu caminhão, no chassi. Olha a empilhadeira aí, o bicho é grande, hein, rapaz. Ó, essas carretas são boas por causa disso aí, você pode carregar a empilhadeira. E ó, o cara esperto, colocou dois toquinhos de madeira, debaixo ali, ó, para não machucar o deck da carreta, ó. Você vê, chegou a cortar lá, ó. Ó, e maquinário, galera, é corrente, não pode colocar cinta, só pode pôr a cinta aqui na, na, na concha, ou nos garfos, o que for, mas a máquina é quatro pontos, tem que puxar a corrente em quatro pontos, não importa se é máquina pequena, ou máquina grande, tem que puxar quatro pontos, ó. O cara puxou os quatro pontos aí, ó. Usou a mesma corrente lá de cá, porém, diminui a capacidade de, de amarração da corrente, quando você usa a mesma. E aqui, o cara usou também, acho que é a mesma corrente, ó. É isso mesmo. Diminui a capacidade. Se o policial for nojento, ele pode reclamar, né? Mas é isso aí, eu já vi gente amarrando com, com cinta a máquina, e não pode. Se a polícia parar, dá um problema sério aí, viu? Coloca fora de serviço, fora que essa, esse tipo de violação, chama, unsecure load, né? Fala, né? Esse unsecure load aí, o teu ponto, nossa, tá frio, rapaz. A pontuação da tua empresa, ela vai lá em cima, por causa disso aí. Daí te coloca fora de serviço, daí lascou. Olha meu lixo aqui, juntei uma lixaiada lá no caminhão. Remédio vencido, coisa vencida. Nossa mãe, tá frio, cara. Olha o caminhãozão preto lá, tá limpinho. Tem vontade de lavar o nego velho, mas daí é foda, vai lavar lá. Olha como é que tá o tempo aí, não tem nem como. Tem um posto do lado aqui. Não vou mexer com isso não, semana que vem eu lavo. Olha a canastoga aí, ó. Ah, você comprou uma carreta nova, porque você não pegou uma canastoga. Cara, o peso, meu cavalo é muito pesado, eu ia ter que trocar o cavalo. Essas canastogas aí não funcionam em Peterbilt. Vocês podem ver na estrada aí, a canastoga é só engatada em Volvo ou Freeliner. Por causa do peso. Ah, esse caminhão aqui acho que é do Brasileiro. Não, não é não. Brusa. Sei lá, Brusa é o nome da empresa? Brusa, Triforte, Cristo, capaz de ser brasileiro. No banheiro ali. Bom dia, batarda, Instagram. Olha aí, ó, as oversize, que tesão. Carretona, quatro eixo. E cavalo, quatro eixo também, ó. Essas carretas aqui tem o flip, ó. Esse negócio que dora pra trás. Duas escavadeiras grandonas aí. Tá vazando ar. Ó, top, né? Trocar pneu aí, tá lascado, né? Ó, o cara vai lavar ali, ó. Vai começar a lavar. Ó, os carros novos. Vamos ver o preço dessa Mercedes aqui. Se tiver o tag na janela, não tem. Ih, não tem. Não tem o tag no vidro. Pra mim, não saber o preço. Cinco Mercedes. Tem no posto aqui à toa? Estamos esperando carga? Vem ver aí, né? Vamos que vamos. Fazer o quê, né? Daqui a pouco sai alguma coisa. Daqui a pouco sai, daqui a pouco sai. O posto tá vazio. Eu cheguei aqui ontem. Descansei. Agora vamos pegar o recibo do diesel aqui. Lavar minhas mãos. Tá abastecido e o caminhão. Que legal. Os caras andam com os carrinhos aí, ó. Carretinha e tal. E manutenção aqui dentro do posto. Não anda a pé, não. Anda de carrinho. Vou pegar o recibo aqui. Lavar minhas mãos. O que está acontecendo, mano? Você tem um recibo. Truck 1001. Dá o nome do caminhão e já printa ali o recibo. Aqui vende umas coisinhas aí, ó. Caneta, vende roupa. Luva. Mantendo a PX aí, ó. As coisinhas sempre vende, né? Tudo o dobro do preço, mas vende. Vem que nem isso aqui, ó. Isso aqui eu pago, acho que... Até que tá barato, cara. 12 dólares. Não, não tá tão caro. Isso aqui acho que é 19 no Walmart. É um litro de óleo. Quanto é que tá o óleo. Eu compro desse aqui no Walmart por 17. Nossa, 35 dólares. Eu compro por 17 no Walmart. Você tá doido. E aí, lá vai chegando os caminhãozão oversize. Você tá doido. Essa região aqui é de Porto. Portoária. Tem muita máquina. Chega aí, sai. Chega e sai toda hora. Mas isso aí tá precisando do banheiro, pelo jeito. Parou nem pra parar. É um vorvinho novo aí. Bonito o vorvinho? Top caminhãozinho. Frentinha nova. Isso aqui eles fabricam especialmente pra... Pra cegonha. E olha que legal. A gabina dele é maior, cara. A gabina dele é bem grande, ó. Comparando com os normal aí. Chega todo. O eixo dele é bem na frente, ó. Bem diferenciado. Que ano é isso? 23? 22. 22? 22, 22, caminhãozinho. Chega. Carregado de Volvo. Com certeza pegou no Porto. Ela fez uma cara de brabo ali. Tava filmando. Tá vendo como é desconfortável você ficar filmando os outros? Ninguém gosta não, cara. Ninguém gosta que filma, não. Essa cegonha vazia aqui. Isso aqui chama High Rail. Aqui, ó. Aqui as laterais altas aqui, ó. Não entendo muita coisa disso aí. Aqui é lá uma Easy Loda. Vamos lá. Tem vantagem, tá? A High Rail carrega. Sei lá. As formas de carregar que mudam, hein. Esse aqui é o nego velho. Nego velho. E o Internacionalzinho tá aqui jogado até agora. Largado aqui. Eu lavar o caminhão. Eu não tenho jeito. Nem como lavar. Tava mexendo aqui. Eu organizei minhas coisas embaixo da minha ferramenta. Regulei freio. Apertei uns parafusos que vai soltando. Coloquei esses parafusos aqui também que tinha quebrado. De novo. Dei uma organizada aqui dentro. Tá bem. Vai desorganizando, né. Aí, ó. Organizadinho lá para dentro também. Do outro lado também. Tem que... Tem que dar um jeito de arrumar um lugar para esses ferros aí, cara. Esses ferros aqui é o seguinte. Eu coloco eles aqui. Mas volta e meia eu vou carregar madeira. Aí eu tenho que tirar os ferros daqui e pôr ali. Dá até raiva. Outra coisa que eu tô achando estranho também é esse caminhão com essa carreta comer pneu, cara. Não dá para entender. Como é que pode comer pneu lá de dentro desse jeito? Pneu top, ó. Continental. Eu não ando com pneu ruim, não. O que eu vou fazer agora? Eu vou comprar pneu. Não agora, né. Quando o pneu comer tudo. Eu vou... Comprar pneu baixo. Não vou comprar borrachudão aqui, não. Vou comprar pneu de carreta mesmo. Vamos ver se eu pego uns Michelin. Tipo esses daqui, ó. Esses pneus que aguentam para caralho. Aí, esses Michelinzinhos assim, ó. Só que não com a fitinha aberta do lado. Eu vou pegar daquele modelo. Só que... Pega os Michelin, hein. Ele é menos borracha. Mas eu creio que vai durar mais. Pus uns parafusinhos que tá faltando embaixo também ali. Que eu quebrei eles. Esses tapetinhos. Tudo sujo. Lavar, mas não tem jeito. Só chove. Troquei esse coisinho aqui também. Tem que lixar aqui e arrumar. Esperando até hoje o seguro pagar isso aí. Esses caras são fodas. Nunca apagaram. Fazer o quê? Bom. Bora... Esperar uma carguinha aí. Tá vendo o caminhão ali? Se eu... Arrumo mais alguma coisa. Tô aí. Quando não tem carga, nós vai... Vai só mexendo nas coisas aí. Eu joguei um monte de coisa fora também. Ah, eu tenho que rebitar esse espelho de novo, ó. Tá com uma falguinha de nada esse rebito aqui. Nesse aqui. Aí o espelho chacoalha. Tem que dar uma apertadinha nisso aqui também, ó. Soltou. Apertar aqui rapidinho. E aí, galera. Abastecendo, nego velho. Pensa num posto que é... Cheio, cara. Esse posto aqui é cheio. Ó a Dorjona aí, ó. Cara. É. Tá doido. Bom, enfim. Carregado aqui. Carguinha tá no grale. Sai um pouquinho pra trás. Quando sai um pouquinho assim, não precisa de... De colocar bandeira nem nada. Só pouca coisa. Carreguei de noite lá. Nossa, mano. Trabalheira pra carregar. Que cê tá doido. Tá carregado. Abastecido. Não tava na fila ali esperando ali pra... Pra mover também, já... Esquentei a marmita e já almocei. Agora é só... Acelerar. Sirei lá. Agora sirei lá. Vem, nego, véi. Ihuuu. Fala, galera. Bom dia. Vambora, né? Vambora. Acabei de abastecer. Tanque cheio. Barriga cheia. Um posto na Virgínia aqui. Mas o posto é cheio, cara. Cheio. Cheio. Falar pra você é verdade. Até um desânimo de vir nesse posto aqui, mas... Tinha que encheu... Olha, velho. Buranqueira que é isso aqui. Tinha que encheu o tanque, né? Tinha que encheu o tanque, né? Ah, é buraco. As crateras que esse cara entrar dentro aqui, ele arrebenta o pneu, arrebenta os para-choques que são muito baixos. Olha só. Buraco, carregado de ferro. Vou dar uma olhada se eu puxei as tampas de diesel ali. É, a cabeça ruim é a minha, velho. Cabeça ruim é a minha. Vocês não fazem ideia. Vou dar uma olhada aqui. E aí, tá fechado? Tá fechado. Bora, bora, acelerar. Serenar. Bora, acelerar. Esse droço aqui é um caralho. E aí, senhora madre. Caminhão pra todo lado, é uma bagunça. É uma bagunça danada. Gente, você não pode ir nesse lugar aqui. Turn right at the traffic light, then take the first right. Turn right on I-95 North. E aí, tá fechado. E aí, tá fechado? E aí, tá fechado. Bom, deu 40 minutos para abastecer Já consegui uma vez O que aconteceu? Me engordei Me engordei Bora galera, bora, bora! Fala galera do YouTube, bom dia! Tamo aqui lá, quero descarregar já aqui, ó Tirei corrente, tirei aí sim, deixei só uma no meio lá que ele pediu E fazer um cafezinho daqui a pouco E vamos descarregar, né? Ó, o telefone tocando aqui E vamos descarregar, né? Beleza? Mas então, bora Guardar o restinho das coisas, fazer um cafezinho e ficar de boa Esperar aqui 8 horas, vai chamar, diz que vai chamar, né? Friozão brabo, caminhão dormiu desligado Eu tenho o aquecimento ali, que eu tenho o motorzinho a diesel, né? Tão falando aí que diz que se dormir o caminhão desligado aí Diz que a humilda vem e estraga tudo, congela tudo Diz que agora a friaca que dá chama humilda agora, o nome é humilda Né? Tem uns caras aí que eu falo pra você, viu? É os caras que não tem propriedade das coisas Sai falando que vem na cabeça, rapaz Passando informação errada pro povo aí, ó Que é o seguinte, ó Quando tá fazendo aí seus menos Ah, menos 10, menos 15 graus aí Celsius, o que acontece? É recomendável que você durma o caminhão ligado Porque freio da carreta É... Tem que tá solto O ar sempre circular Você tem também O álcool É alcohol É álcool, né? Na verdade Você pega, desconecta a linha ali, ó A linha vermelha, a linha azul Enche aquelas linhas ali de álcool Coloca de volta, solta o freio Bomba o freio umas 10 vezes Pro álcool passar nos tanques de ar Passar nas linhas, nas quick, etc Sempre drenar os tanques de ar Se tiver água, tem que drenar É... O caminhão aqui Tem que tá com o freio puxado, né? Mas você pode desconectar a mangueira do compressor dela lá na frente Encher de álcool também Fazer o que eu falei Soltar o freio Bombar umas 10 vezes Se for preciso, faz de novo O procedimento do álcool Conexão da mangueira de ar Do compressor, faz sim tirar Uma chave de burro ali, você tira ela Fica na cabeça o compressor de ar Se você não puder fazer isso Você... Pelo menos drena A água dos tanques de ar do caminhão, né? E é isso aí O caminhão pode congelar Mas é bem raro Diesel, você tem que andar sempre com o produto guardado Por acaso de emergência É... Mas geralmente os postos Do norte Aqui dos Estados Unidos Eles tem um aditivo Já colocado no diesel Pra não congelar Mas é sempre bom você ter um aqui No caminhão de reserva Então quem faz a linha da Flórida E vem pro norte É... Recomendável que não enche os tanques No sul do país E venha pro norte Sem encher os tanques de volta Aqui na região do norte Onde tem o sistema aqui do diesel Que tem o anticongelante, né? Então essa é a dica pra vocês aí É... Eu falo que eu tenho Tem propriedade que eu tô falando, né, cara? Já muitos anos de estrada Aí eu não comecei ontem E tem uns caras aí Uns caras aí Que até estriptizem Em frente do espelho Tá fazendo, cara Pelo amor de Deus Denegrindo a imagem do caminhoneiro Isso aí pela madrugada, cara Chamando compressor de... De ar-condicionado De motor de arranque Ah, pelo amor de Deus, cara É pra... É pra ficar triste Eu ia falar pra vocês, viu? É pra ficar triste É igual vocês aí no Brasil Vê essa molecada aí Com a meia até no joelho É... Bermudinha de surfista Toca Né? Chinelo de dedo por cima da meia E dizendo que é motorista, né? Ah, mas é o estilo Que não sei o que Ah, pelo amor de Deus, cara Aí No verão eu uso chinelo e bermuda Quando eu tô dirigindo só o caminhão Mas quando eu tô pra trabalhar Eu coloco tênis Coloco bota Calça O que for Mas o cara tem que O cara tem que Ter uma... Traçar uma linha, né? No profissionalismo É o que não tá tendo hoje em dia Profissionalismo Felizmente Beleza? Valeu Fala galera do Youtube Caminhão carregado com sucesso Atenção passageiros Rumo a Flórida Toque de 5 segundos Para decolagem É, lasqueira Carregadinha aqui Três casas em cima Três moradias Descendo aí pra área de Orlando E... Vou sair domingo só Domingo ou segunda Não sei ainda Talvez eu saia domingo Acho que vou sair domingo Carguinha devidamente amarrada Bem amarrada Usei todas as cintas que eu tenho Não sobrou nenhuma Graças a Deus Vamos que vamos Bom dia O cara tá animado ali O tiozinho ali Vou deixar minha caminhonete Pra colocar o... Partida automática, né? Buscar daqui a pouco Três varinhas de serviço O cara diz que... Faz Vou lá no caminhão Tirar as baterias agora Só tosse, ó Como é que passou? Tá com tosse O Daniel tá com tosse também O Daniel tá com tosse também Arrumou o negócio pra sair ar aqui? Tem que colocar tudo aqui Não, não é uma pecinha eletrônica? Ah, é Tem que passar Não sei Olha as troças O bichinho vai arrebentado Pega a highway ali Acho que é mais rápido Bom dia, bom dia, galera Tirar as baterias Vou lá buscar as novas Olha o pai Esse pai Deixa a tampa ali Deixa aqui a tampa aqui Vou tirar mais Isso aqui também Tá organizado Isso aí de novo Bem carregado Olha o carguinho, ó Já começou a embarrigar aqui já Tá vendo? Muito peso em cima Ela começa a embarrigar as debaixo Olha lá atrás também Tá vendo? E olha assim Você vê que ela tá embarrigando É complicado Meus amigos Bem, galera Bateria nova no lugar Aí eu dei uma recheada De umas madeirinhas aqui, ó E aqui embaixo Atrás também Agora só o ouro Vou colocar a tampa ali agora Parafusar ela É isso aí Beleza, povo? Gastei 800 nas baterias 25 na madeira E 44 em 2 cabos Aqui tá faltando Aqui, ó Esses 2 cabos aqui Esse e esse aqui Atrás ali, ó Para conectar as baterias Tudo junto, né? Então Complicado Tem que tá tudo certinho, né? Beleza? Beleza, galera? Tão por aqui A gente tá seguindo com vocês aí Tamo junto, valeu!